5 macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão 4 macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão 3 macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão 2 macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão 4 macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão 2 macaquinhos pulavam na cama, um caiu com a cabeça no chão Aplausos